Olha, eu tinha cortado uma parte do vídeo por causa do vento que estava pegando direto do microfone na câmera. Eu caminhei um pedaço mais, eu cruzei embaixo do pier aí e ainda existe um pouco de vento, eu vou pegar um pouco aqui, mas a ideia desse vídeo, na verdade, é mostrar um pouco da praia e um pouco saindo da praia aqui de Pampano Beach aqui, bairro de Brasileiro aqui, que na verdade eles não moram aqui na praia, eles moram na parte mais pra dentro aqui, um pouco mais longe da praia, né? Mas eles frequentam essas praias aqui, essa é uma praia bem calma, não é muito frequentada não, mas só pra vocês terem uma ideia como que é Pampano, como que é as praias, como são as praias, né? Então eu vou tentar gravar, mesmo com um pouco de vento, e vamos ver como sai o vídeo aí, ó. Vocês podem notar que tem bastante edifícios altos aqui, né, ó. Diferente do que muitas pessoas podem pensar, que fosse uma cidade menor, né, mais pequena, né, mas não, você vê bastante, ó, olha aí na frente, eu vou caminhar mais pra lá, vê edifícios até reformados, fazem pouco tempo foram reformados muitos prédios aqui, e aí tá o ambiente na praia, ainda o clima tá fechado, mas o pessoal continua na praia aqui, e vocês podem notar que... que ninguém saiu da praia. Olha pra lá, pra lá deve tá chovendo, dá uma olhada como tá fechado pra lá, ó. E eu vou tentar sair da praia agora, e dar um rolezinho ali na... Vamos lá pra rua, seguindo direto aqui, saindo cada vez mais da praia, e ver um pouco da rua, conhecer um pouco do bairro aí. Antes de sair, vou colocar um pouco mais aqui dessa... dessa água aqui maravilhosa, transparente, ó. Olha que beleza isso aqui, ó. Olha, essas são as algas marinhas que eu queria mostrar pra vocês, ó, que vocês veem na areia aí nos vídeos que eu faço, ó. Essas são as algas que saem aí, ó. Elas vêm assim, ó, de pouquinho em pouquinho, e olha lá fora, lá na areia, vocês já veem que tem um pouco já, ó. Ela é até bonita, ó, se você for olhar, sem nada aqui no meio delas, aqui, ó. E elas são até bonitas, ó, dá uma olhada aí, ó. E elas, quando... quando elas ficam muito tempo fora d'água, elas ficam mais... mais marrom, mais seca, né. Vamos sair aqui da praia, galera. E vamos tentar mostrar um pouco da rua lá fora, lá. O vento, eu acho que parou. O que vai melhorar um pouco aqui é a gravação do vídeo. Eu tava... quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, eu tava batendo de frente com a... com o vento que tava começando, porque aí vinha chuva, né, e no final acabou até parando. Vamos... Olha aí, alguém... alguém esqueceu o carrinho da criança aqui, ó. O abandonou. Em plena praia. Olha que legal aqui. Não só aqui, como a maioria das praias, eles têm um tapete pra facilitar a caminhada das pessoas na areia. Como a areia é tão fofa, se você caminhar muito, dependendo da sua idade, chegou na água lá, você tá morto já. Então, eles colocam esses tapetes, assim, de nylon pra ficar mais fácil o acesso e mais fácil pras pessoas caminharem aqui, né. Eu até queria lavar meu pé aí no chuveirinho, mas parece que tá cheio. Olha aqui os prédiozinhos aqui na praia, ó. Esse aqui é um prédio pequeno, né. Não sei se é hotel ou é apartamentos, mas dá uma olhada que vocês podem notar que os apartamentos ainda têm ar-condicionado na parede, ó. Isso identifica que esse é um edifício antigo. Que ainda não existe, quando foi construído, ainda não existia o sistema de ar-condicionado central. Sempre falo isso nos vídeos, né. Sempre quando você vê, assim, construções aqui nos Estados Unidos com ar-condicionados na parede, assim, desvaloriza muito o imóvel. As pessoas olham, as pessoas já sabem que isso é antigo e ninguém quer ter assim, né. Todo mundo quer ter com o ar-condicionado central. Vamos ver se eu mostro um pouco do calçadão aqui. Vamos ver se eu consigo um outro chuveirinho pra lavar o pé. Olha que legal aqui essa pracinha aqui, ó. Saindo da praia. Às vezes até parece que tá no Brasil, ó. Vou mostrar um quiosque aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Aqui fora eles colocaram grama artificial pras crianças, ó. Olha que bonito, ó. as crianças brincando aqui. É banquinhos de madeira, o calçadão bem bonito, ó. Cheio de palmeiras, né. Coqueiros. E aqui um lugar, ó. Pra as crianças brincarem com a água, ó. Dá uma olhada, que legal, ó. Vamos ver se eu me aproximo mais ali pra mostrar pra vocês, ó. Olha que show de bola. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tudo é regra, galera. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui não pode ter bebida, não pode ter comida. Não pode ter vidro, não pode ter animais. Inclusive, pede pra pessoa até se banhar antes de entrar aqui. Ou seja, já estão falando pra mim nem lavar meu pé aqui. Então, olha que legal, ó. Aqui hoje, na praia de Pampano Beach, galera. É... quiosquinho aqui, ó. Estilo Brasil, ó. Vamos dar um rolezinho aqui pra mostrar. Vamos ver se eu dou a volta nele completo aqui. depois eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar antes aqui as bicicletas pra alugar. Já todo mundo sabe disso, né, ó. Aqui tem bicicleta pra alugar em todas as cidades, né, ó. Eu já expliquei várias vezes, né, ó. Você vê o número da bicicleta. Nesse caso aqui, ó. Número 9, né. Essa aqui, ó. Que eu tô mostrando. E você vai lá na máquina, lá, que é toda elétrica. Você passa seu cartão de crédito. Essa é só com cartão de crédito. Não aceita dinheiro. E aqui tá... É... É bem simples tudo. Inclusive, tem até coisas pra vocês baixarem no celular, ó. Aqui tá quando cobra o tempo, né, ó. Acaba sendo 1 hora 10 dólares, meia hora 5, 2 horas 20, 3 horas 30, 4 horas 40, 5 horas 50, todo dia 50 dólares. Todo dia acaba sendo 50 dólares, ó. Eu não tô na cidade de Miami, né, que é o condado de Broward, ó. Isso aqui não é Miami, isso aqui é Pompano Beach, uma cidade de Pompano Beach que pertence ao condado de Broward. É... Inclusive, eu nem sabia, eles tão falando aqui que tem um passe anual, ó. Você paga 45 por ano e parece que você tem alguns descontos, não sei bem, mas aí eles tão mostrando... É... Aí eles tão mostrando exatamente como que é o... o lugar aqui. Bom, galera, eu já mostrei pra vocês aqui, tem o... o barzinho, né, ó. O barzinho tá aqui. Vai, Tori! Tchau! Ah, e eu esqueci de mostrar o mapa, né. Eles têm um mapa aqui também que mostra aonde tem os outros estacionamentos que você pode chegar. Você pode pegar uma bicicleta aqui e você pode ir a qualquer outro estacionamento do mapa e deixar a bicicleta lá. Ou seja, você pode pegar uma bicicleta aqui, dirigir até um outro estacionamento como esse e deixar lá. E... Isso é bom, né, porque você não tem que voltar no mesmo lugar de novo. E muitas pessoas usam até como meio de transporte, né. acaba sendo caro, né, mas você vai pra algum lugar, você pode pegar um dia, né, dirigir, deixar em um tal lugar e evita pegar trânsito, né. Estaciona um carro por aqui, ó. Você pode vir, estacionar o carro por aqui, sair e... e chegar a um lugar que tá com muito trânsito, em algum evento, deixar a bicicleta lá. Tem que ter sorte que tenha o espaço também pra você deixar a bicicleta, né. Olha, vou mostrar o nome aqui, ó. Pra quem não sabe como se escreve exatamente o nome da cidade, ó. É aqui, ó. Pompano Beach, ó. Na Flórida. Estados Unidos, galera. E agora eu vou sair. Eu vou cruzar a rua aqui e eu vou tentar mostrar um pouco do como que é os ambientes, como que é as ruas, como são as casas. Dá uma caminhadinha a mais. A praia é aqui. Eu vou tentar ir pro outro lado. Olha, o edifício que eu tinha mostrado não parece hotel, não, ó. É um edifício onde as pessoas moram mesmo. É excelente, né, poder morar perto da praia. Olha o tamanho dos prédios aqui, ó. Antigos, mas, ó, grandes de frente pra praia e continua, ó. Vocês podem ver, ó. Rua com bastante prédios. Não é uma cidade tão pequena como muitas pessoas pensam, não, né. aqui agora tem alguns negócios, né, ó. Vocês podem ver que tem lugar, um restaurante pra comer, ó. Aí começa, olha. aqui, ó. E você pode se mover lentamente e apertar. É isso. Mas, às vezes, quando é vento, você pode segurá-lo. E o vento vai levar. Olha a bolha de sabão. Olha as calçadas, galera. Dá uma olhada aqui branca. Vários negócios aqui reformados. Não era tão bonito assim um tempo atrás. Faz alguns aninhos que eu não venho aqui. Nessa parte aqui, negócio de gelado, sorveteria. Salão de cabeleireiro aqui. E lojas de roupa de turismo aqui. Estilo americano, né? Aquelas camisas cheias de coqueiro. Coisas estilo praia, né? Olha aí, até a roupa da Kicksilfer, uma loja bem grande. Com muita coisa interessante aí. E aqui a gente já começa a sair da praia. Olha, não sei se vocês têm isso em todo lugar no Brasil, né? Mas, não sei se é novidade ou não. Mas, aqui em todo lugar tem essa coisa pra você poder apertar, né? Pra cruzar a rua. Tu vê a rapidez que é. Eu recém apertei e já eu tava na... Deixa eu mostrar os negócios pra vocês aqui primeiro, ó. Ó, roupa de finas, ó. Vai vir aqui agora uma... Vestidos, ó, finos. Vai vir uma barbearia agora, ó. Só pra vocês terem uma ideia do que existe aqui, né, ó. E aqui uma manicure. Todas as japonesas que trabalham aí, ó. E mais manicure, ó. É bem grande o local. Aqui tem um lugar pra comida de hot dog, ó. De cachorro-quente, né? Italiano, ó. Hot dog, cachorro-quente italiano. É outro salão de beleza. Você vê que tem muita coisa aqui pra festas, né, ó. Outra loja pra vestidos. E outra de biquínis aqui, ó. Vários tipos de biquíni. Eu vou cruzar uma ponte aqui agora. Olha o tamanho desse prédio aqui, ó. Prédio novo, bonito, ó. Eu vou tentar cruzar pra aquele lado da rua. Pra filmar melhor lá, porque vai vir alguns negócios também. E pra mim poder mostrar melhor pra vocês. Olha aí que prédio bacana, ó. Um dia eu chego lá, hein. Deixa eu colocar o chinelão aqui, galera. E vamos indo caminhando aqui. Eu vou cruzar a ponte. E vai dar pra vocês terem uma ideia melhor como é a coisa. Eu vou falar o endereço aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia onde eu tô. Essa... Essa rua. Não sei se dá pra ver aí no vídeo aí, ó. É a Atlantic, a rua que eu tô andando agora. A Atlantic Boulevard. E vamos entrar aqui, ó. Vamos mostrar essa ruazinha de trás aqui. Que tem alguns negócios aqui, ó. Só pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Vocês viram que eu já saí da praia, tudo que eu caminhei já um pouco, ó. E continuam as calçadas. Tudo bem feito, né, ó. Aqui é como um negócio a respeito de barcos, de lanchas, ó. Tudo relacionado a isso. Vamos ver se eu mostro um pouquinho mais pra vocês aqui, ó. É como se fosse um... Um clube... De lanchas, sabe? Um clube de iates. Não sei exatamente como poder falar pra vocês, ó. Eles têm até restaurante aqui. Geralmente quem frequenta aqui são pessoas desse... Que gostam desse... Desse hobby, né, ó. Vamos ver se eu consigo entrar um pouco mais aqui pra mostrar pra vocês, ó. E vocês terem uma ideia melhor. Olha que show aqui, ó. Vocês veem que lá atrás, né, onde eu saí, tá a praia, né. E sempre tem um canal que entra. Então, aí, no meio, entre a praia e a cidade, divide esse outro canal aqui, ó. Assim é em Miami também. Aí, quando você cruza a ponte, aí já praticamente começa a cidade, assim, né. Aqui seria como a parte... Antes da ponte aqui, seria como a parte turística, onde eu tô agora. Então... Olha aí, vocês veem muito iate, muito... Depois do canal, aí você já começa a ver casas, já é tudo mais tranquilo. Você vai nos lugares que tem mais estacionamento, tem mais... É mais fácil você chegar num restaurante e não ter bastante pessoas. Sabe, tá... Tá normal as coisas, né. Mas aqui, quando você cruza o canal aqui, o lado daqui, tanto em Miami como aqui... Sempre vai tá mais cheio, porque essa é a parte turística, né. Sempre antes desse canal que cruza, assim, a... Praticamente todas as cidades aqui do... Do sul da Flórida aqui. Quero mostrar um iate que tá aqui na frente aqui, ó. Vocês vão ver o tamanho da criança, ó. Ó, eles alugam aqui também, ó. Atlântico, ó. Alugam lanchas, ó. Nesse local aqui. E olha o tamanho dessa criança que tá aqui, galera, ó. Eles levam pra passear, ó. Tem vários tipos. Deixa eu entrar um pouco mais aqui. Eu já gravei vários vídeos assim. Vocês já viram em vários outros também. Então, eles sempre tem lugares assim como aqui, ó. 60 dólares por pessoa. E eles te levam pra pescar. Então, é como se fosse um privado... Uma viagem privada de barco aí. Você paga 60 por pessoas. E pode ter até mais de 12 pessoas, ó. Do lado ali tem uma outra aqui por 99 dólares. Eles te levam por uma viagem, né, ó. De pesca também. Aqui tem esse iate grandíssimo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo filmar um pouco mais pra vocês, ó. Isso aí, se eu falar casa, é pouco. Isso aí é um edifício aí que tem aí. Ih, eu já tô sentindo algumas gotinhas, já. Já tá ameaçando a chover, já faz tempo, né. Olha como tá o céu aí, ó. E eu vou tentar... cruzar o outro lado da ponte aí. Vai dar até pra... pegar umas imagens legais aí. Olha, aqui eles também alugam, ó. Eles alugam lanchas e alugam jet ski aqui pra galera. E eu vou até passar num caminho aqui que não era pra passar. Pra chegar na calçada aqui, ó. Vamos cruzar a ponte agora aqui, ó. Olha que interessante as pontes aqui, ó. Elas são baixas, né. Então elas têm um sistema que levanta. Ela levanta quando vê um barco alto aqui, né. Para todo o trânsito aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês qual é a parte dela que se levanta, ó. Você pode ver que aqui tudo é concreto onde eu tô agora, né, ó. Eu vou parar aqui, ó. Esse é o pedaço aqui, ó. Começa a ser de ferro, ó. Toda essa parte aqui, ó. Daqui até a metade levanta pra cá, pra esse lado. E a outra metade levanta pro lado de lá. E assim... Os barcos grandes podem passar aqui embaixo, aqui, ó. Eles param o trânsito por cinco minutos, mais ou menos. Os barcos passam. Aqui tem uma casa que... Uma casinha que fica o cara aí movimentando tudo isso, né. E... E... E uma vez que passa o barco, eles fecham de novo. E aí as pessoas podem transitar aqui. Isso complica às vezes. Às vezes você tem hora marcada pra chegar no lugar. E essa paradinha aqui deles de levantar a ponte... É cinco minutos, mas forma um trânsito, dependendo do horário. E você acaba chegando mais tarde em um encontro. Se você for vir na parte da praia aqui... Você tem que contar com essa ponte aqui que pode abrir e te dificultar chegar até lá. Como tem que contar de não encontrar estacionamento também. Então, se for algum dia vir algum encontro aqui, tem que sair mais cedo de casa. Porque você nunca sabe o que vai encontrar pela frente aqui. Olha, um restaurante aqui, ó. Houston's Restaurante. Bonito, né, ó. Boa vista. Vários prédios de frente pra essa baía aqui, ó. E assim é Miami também, como eu te falei. Tem partes que é até maior, ó. Tu vê que lá tá a praia lá atrás. Aí tem um espaço que tem alguns prédios, estacionamentos, lojas. Aí vem esse canal. Em algumas partes em Miami, esse canal é até mais largo. Ele vai mais pra lá, muito mais. Grande parte de Miami, ele é bem grande. Ele tá bem afastado um lado do outro. Aqui tá até fino, né, ó. Aqui não é muito. Cruzei a ponte rápido. Mas lá em Miami é um pouquinho maior. Uma cruzada, assim, de um lado pro outro, às vezes tem que ser feito de carro ou de bicicleta. Porque é um espaço, assim, bem maior. Olha aí, então aqui já mais... Já começa a parte da cidade. Você começa a ver supermercado. Você começa a ver Walmart. Você começa a ver restaurante. Você já começa a chegar no lugar, tem estacionamento. Existe bastante pessoas, mas existe mais espaço aqui, né. Lá atrás na praia, o espaço sempre vai ser limitado. Olha, eu vou mostrar a rua aqui agora pra vocês. Vou aproveitar que eu vou passar aqui na... Na... Na esquina aqui. Eu vou mostrar, ó. Essa que eu vou cruzar agora. Ela é a NE... Que é Northeast. A 28 Avenida. Com a... Né. Que é essa aqui que eu vou cruzar. E essa aqui que eu tô andando com vocês é Atlântico Boulevard. E aí vocês podem até buscar. Porque tem muitas pessoas que me perguntam, porque buscam aí no... No... No Google Maps, né. Na verdade, o Google Maps é concorrente, meu. O Google Maps me copia, faz o mesmo que eu faço, né. Então... Eu não gosto de fazer muita propaganda pra eles, não. Olha... Então aqui tem vários negócios. E lá atrás tem alguns edifícios onde moram as pessoas. Eu vou tentar andar lá atrás também. Mas antes... Eu vou tentar mostrar um pouco dos negócios. Aqui só pra vocês terem uma ideia como que é, ó. Mais tranquilo. Estacionamento 1 aqui. Mais 5 ali. Na praia não tinha estacionamento pra ninguém. Então eu, muito inteligente. Estacionei pro lado daqui. E andei tudo até lá. Eu que não gosto de andar muito, né. E já tô aproveitando, fazendo um vídeo pra vocês também. Aí. Vamos mostrar aqui os negócios aqui, ó. Tô filmando no estacionamento, galera. Pô, vamos lá pro outro lado lá pra mostrar um pouco mais os negócios, ó. É... Um lugar que vende cigarros aqui, ó. Outro salão de beleza. Pô, como tem salão de beleza aqui, né. Deve dar muito dinheiro. Ó. Um dentista. Um lugar de joias aqui, ó. Que vende joias. Depois vem um dentista. Depois vai vir um banco. Tá começando a chover. Talvez na lente aí. Pode até ser que... Que caia alguma gota. Eu vou responder a mesma pergunta de sempre. As pessoas sempre me perguntam. Pô, mas eu não vejo ninguém na rua, tal. Eu estratégico... Vocês não veem por causa que vocês estão olhando através da minha câmera. Eu, estrategicamente, eu vou buscando uns caminhos onde não tem bastante pessoas. Porque... Eu não... Posso tá gravando, né. As pessoas não gostam de ser filmada. É... Então eu tento... Sempre buscar um caminho, assim... Mais vazio. Pra mais mostrar coisas pra vocês. Não posso mostrar tantas pessoas. Isso dificulta um pouco a minha filmagem. Olha, uma farmácia. É... Outro lugar aqui de dentista, ó. E aí começa até alguns restaurantes aqui, ó. Do outro lado da rua. Não sei se o vídeo vai dar... Vai dar pra mostrar. Tem pizzaria, restaurante. Tem... Tem até um lugar ali anunciando ali, ó. Massagem. 50 dólares a hora. Pô, tá bom, né. Estudar pra ser massagista aqui, pô. 50 dólares a hora. E olha aqui o parqueio aqui. É o seguinte, ó. 30 minutos de parqueio aqui onde eu tô agora. Aqui nessa parte aqui, ó. 2 horas. Máximo tempo que você pode ficar estacionado aqui, ó. Às vezes eu esqueço, eu... As palavras saem em espanhol, saem em inglês. Estacionamento, né, ó. 2 horas, no máximo tempo que você pode ficar estacionado aqui. Nessa parte aqui tá vazio o estacionamento, mas você não pode estacionar, ó. A placa diz bem claro aqui, ó. Pessoas não autorizadas. Os veículos vão acabar sendo guinchados. E aqui eu vou mostrar prédinhos pequenos onde as pessoas alugam, onde as pessoas moram de aluguel. Esses são os lugares que é bom gravar vídeos, ó. Só pra vocês conhecerem e terem uma ideia melhor de como moram as pessoas aqui, ó. Vamos lá então, ó. Olha, esses prédios assim, ó. Assim tem Miami também bastante. Em toda a Flórida tem. Fora da Flórida muda um pouco, mas aqui na Flórida são assim, ó. Esses edifícios assim são uns baratos, ó. São edifícios antigos. São até bonitinhos, ó. Simples, pequeno. Os apartamentos são pequenos, são meio antigos por dentro e tudo mais. São os apartamentos que você vai pagar menos aluguel. Olha aqui. Outro, ó. E assim é o lugar onde mora a maioria dos... Pessoal mais imigrante, mais... E pode até ter americano também, mas geralmente... Nesses lugares assim moram as pessoas que estão começando a vida aqui. Aluguel mais barato. É... Então por isso que você vai ver nesses prédios antigos assim, bastante latino. Bastante imigrante. Porque são... Como o aluguel mais barato, é onde você vai ver o maior número de imigrantes. Pode ser que você vai encontrar até edifícios assim, que só tem brasileiro. Principalmente aqui na... Principalmente aqui nessa cidade, né. Vamos ver se eu chego até a esquina aqui. Consigo mostrar. Esses prédios assim, eles tem uma lavanderia aí embaixo, né, ó. Eu morei em um edifício como esse também. Embaixo eles tem uma lavanderia e geralmente não é muito grande. Então às vezes é meio complicado ali que você chega ali, alguém tá usando já. É... Sábado, domingo, esquece. Você nunca vai encontrar máquina vazia. É... Então é um dos problemas de você morar em lugares assim. Dependendo do condomínio que você mora, um condomínio melhor, mais moderno, mais novo. Já dentro do apartamento já tem... É... Dentro do apartamento eles já tem, é... Máquina de lavar. Eles já tem, é... Máquina de secar. Então isso facilita muito a sua vida, né. Você não tem que tá saindo do apartamento, como... Se você mora num edifício como esse, talvez você não vai ter a máquina de lavar ali disponível. Você vai ter que pegar, colocar tudo no carro, dirigir até umas lavanderias que existem também. E chegando na lavanderia você tem que ficar lá esperando a roupa lavar, secar. Então... Perde até no final, até muito tempo, né. Esse é o grande problema. Então... É... Então é isso aí galera. Eu acho que deu pra mostrar legal aqui hoje pra vocês, né. Ó... Não sei se dá pra ver no vídeo. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Lá os edifícios grandes, lá no fundo lá, ó. Eu saí de lá, da praia. Cruzei a ponte. Mostrei alguns negócios. Mostrei a... Tu vê que aqui é mais tranquilo, ó. Vocês vê estacionamento por todo lado. Né. É... E... Apartamentos mais simples do que na praia lá, né, ó. E não tá longe. Olha que eu andei. Nada, né. Fácil poder morar aqui na praia, né. Olha. Alguém deixou cair a vitamina aqui, ó. Tá. Ah, claro. Tá vazia, né. Ó. E eu vou mostrar pra vocês o que vem mais moderno agora. Vocês estão vendo esses edifícios mais antigos, tudo e tal. E aqui vocês começam a ver apartamentos, ó. Modernos. De proprietários mais caro, mais fino. Já isso aqui é o lado moderno agora, ó. Caríssimo, ó. Você vê o contraste, né. Pessoas morando de aluguel aqui. Lugar mais barato. E aqui você vê já proprietários. Alguns apartamentos que valem... É... Não sei exatamente o preço dessa área, mas são caros. São edifícios muito bem. Chega o caso de... Por exemplo, eu me imagino que aqui deve ser três andares do mesmo apartamento, ó. A parte de baixo, a parte de cima e o último. E ainda tem um quarto lá, ó. Então, é... Eu não tô vendo de frente exatamente como é, mas eu me imagino que deve ser assim. Tu vê que tem... Eles têm uma entrada aqui, ó. Tu vê, ó. É dessa parede aqui. Pra cá, é um apartamento, né. Então, ele tem quatro andares, ó. No total. Então, aí você anda um pouquinho mais, você vai ver que tem um outro igual, ó. Então, antigamente, inclusive onde eu moro, é assim. A minha casa é assim, ó. Pequena assim, ó. De frente, né. E tem dois andares. Essa aqui tem quatro. Muito mais moderna, muito mais fina. Muito mais... Tu vê que as janelas são enormes. As portas são enormes. Então, tudo mais... Tudo de última... Tudo da outra... É, você vê que é uma construção que não tem muito tempo, não. Ó, ó. Por exemplo, esse aqui tá de esquina aqui, ó. Ele começa aqui nessa parede. E ele vai até o final, ó. Embaixo é um, dois, três e quatro. Eu tenho quase certeza que é o mesmo. Não vou confirmar bem pra você. Aí depois, ó. Volta os edifícios mais antigos de novo, ó. Com escadinha. E lá na frente eu vou mostrar até um edifício antigo. Que é até um pouco maior de aluguel também. Um lugar ótimo pra morar, ó. Aqui você vê o carro das pessoas, ó. Carro simples, ó. Fiat do novo. Mais um Fiat pequeno, né, ó. Você vê que são pessoas mais... Que economizam mais dinheiro. Um Toyota Corolla. Um Mustang. É... Que tá até meio, ó. Se vocês olharem, o farol quebrado, ó. A frente meia gasta. Você vê que são pessoas simples, né, ó. Você vê aqui... Tá um Jeep bom. Um Hyundai. Você vê um Honda. Meio velhinho já. Em comparação aos outros carros que você vê. Você vê um Jeep. Um carro mais caro. Aí você vê esse outro aqui. Esse carro Smart. Que é pequenininho, ó. Que é só pra duas pessoas, ó. Não ocupa nada. Não ocupa nenhum espaço no estacionamento, ó. Ele é pra duas pessoas só. Ele não tem o banco de trás. Ele... Esse carro Smart, ele pertence à Mercedes. É feito pela Mercedes. É... Olha o tamanho da rodinha dele, ó. No estacionamento que ele estacionou aí, dá pra entrar dois desse. Olha, o que eu tava falando pra vocês, ó. Um prédio mais antigo. Inclusive, atrás, eles têm aquele canal que eu mostrei pra vocês, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Vocês vêem lá atrás. Dá pra ver os bols... As lanchas, né. Um prédio mais antigo de aluguel. Aí vocês vêem todas as portinhas lá. Um apartamento, ó. Então é isso aí, galera. Vou terminando esse vídeo aqui. Na praia de Pampano Beach. As pessoas sempre me pedem vídeo aqui. É... Eu, na verdade, eu sempre venho pra cá. Mas eu sempre tô ocupado e às vezes não dá um tempinho pra fazer. Olha, aqui tá o Smart que eu falei pra vocês, ó. Ele pertence à Mercedes-Benz, ó. Mercedes-Benz, né. E olha que show. Pequeninho, pra duas pessoas. O ótimo desse carro é se alguém pede uma carona pra você. Você fala, ó. Não dá. Não dá porque o carro não entra ninguém. Então você já tem a desculpa e não gasta nada. É carro bem econômico. Que, na verdade, esse carro não fez muito sucesso aqui, não. Porque agora o pessoal tá preferindo ter até um carro maior. Mas que seja elétrico com gasolina ou que seja só elétrico. Tá o Fiat também, né, ó. Que é pequeno, né, ó. Que muitas pessoas compraram. O Fiat fez até um carro maior. Mas... Não... Teve mais ou menos uma venda também. Mas não foi muito forte, não. Valeu, galera. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o joinha de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.